Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão parte 3 daquele projeto que ainda não dei nome com esse projeto Nekubala como que vai chamar esse motor aqui? alienígena? um motor você já deu a mula sem cabeça mula sem cabeça, até os motor travestis traveco, esse aqui 4 válvulas em cima do motor de 150 deixa pra galera dar uma mão pra esse motor cara, dá um nome pra esse motor aqui pra esse projeto, não sei o nome mas nem ideia o que dá de bom aqui, motor bissexual o importante é que a Biela chegou e bora pro vídeo Nekubala chegou a Biela nossa, mas tá bonita hein mano outra vez que eu troquei o celular, parece que os caras falam é bonito nossa senhora, com a bisetona das antigas, vermelha vermelha chegou a Biela Nekubala Biela Homemaker forjada tamanho aqui dela é 100 milímetros centro a centro certo por 69 de curso aí, vai trabalhar com RL legal vai girar bem tá um pelinho maior que a injetada nossa ali uhum vai girar bem Nekubala, vai girar bem Nekubala, é o mano esse daí é o quadro o balancel também tá pronto já, só tem que achar ele quando eu guardei ele mas o balancel também já tá pronto já tá afiado já tá afiado ah, você afinou igual um machado fiz, fiz igual um machado é, mostra ou não mostra? não mostra eu mostro ou não mostra, já eu mostro rapaziada e agora a biela como é mais curta do que a gente testou nos últimos vídeos as bielas a gente precisava de uma flange um pouco menor aqui no caso só que a gente já tá no limite de tirar da flange né mano porque vibra né, na hora de tirar né é, tem que ver o tanto que dá pra tirar porque aqui eu já tirei bastante viu você tem que tirar no cilindro, vai ter que tirar uns 3 milímetros do cilindro é melhor é né e o cilindro já tá lá no torno, bora pro torno março galera, então o cilindro já tá aqui no torno certo então eu vou baixar aqui 3 milímetros e vou voltar lá pra fazer a pré-montagem, tá pra mostrar pra vocês como que vai ficar a altura aqui a gente vai ver se o pistão vai sair pra fora, se não vai é, depois por último aí a gente vê que corrente de comando vai usar mas já dá pra gente fazer uma pré-montagem nesse vídeo e descobrir que corrente de comando vai usar né Gubala março na boneca então é isso, vou tirar aqui e vamos ali fazer a pré-montagem eu ligo Gubala agora tá uma pré-montagem já, já dá pra montar já dá pra montar, a parte bate aqui parece que tá boa hein galera, dá uma olhada como ficou então, ó vou ligar o freste pra vocês aí, ó balanceiro já tá pronto, tá passando olha aí passa lindo aqui embaixo já tá passando no motor tudo, ó depois tem que fazer na outra carcaça, ainda não tá pronta a carcaça tá ali, ó depois eu vou dar um talento nela câmbio já tá tirado a gente mostrou no último vídeo tirando o câmbio aí, já tá filézinho, ó e o pistão sai pra fora ou não sai? não sai nada olha aí galera e fez um dente de sabre ali também, olha lá mostra aí a Biela, passando dentro da camisa, né Gubala, ó cê é louco galera, e ó a altura do bagulho a gente vai calcular a taxa, né, porque como é um motor novidade não dá pra montar uma peleira, né neguinho é isso mesmo o motor desse daqui vai dar o quê? uns... ah, uns 12,5 de taxa, acho que tá de bom tamanho, né neguinho é que lá no cabeçote lá é bem house, mano não é igual a 150 é, né, pega o cabeçote ali dentro, vou mostrar pra galera ali, ó rapaziada, olha aqui a taxa que ficou o bagulho eu acho que vai dar bom, hein olha o cabeçote, as válvulas bem pequenininhas já roubaram uma válvula aqui 10ml aí, mano então, vou ajeitar outra carcaça e não tem muito o que mostrar aqui agora vou prensar o verbrequim fechar ele aqui, fazer o balanceamento e já venho fechar a parte de baixo então a gente já vai voltar com essa parte de baixo fechada e vamos fazer um estudo na parte de cima aí calcular a taxa deixar esse cabeçote pronto ver carga de mola, tudo bonitinho como que esse motor aqui a gente vai conseguir andar com ele com o giro aberto, né, não vai ser igual a R15 lá que anda com 11,5 é isso mesmo aqui vai andar sem cortes, né, quiser aí não precisa conferir essas essas molas essas molas vai suportar essa andar sem cortes, né, igual mandar quatro molinhas especial que tem ali já era chama então é isso aí, rapaziada já não é vorte e aí, galera tá saindo um monstrengo ali um negócio meio estranho, hein os caras dozes vou fechar a parte de baixo já, hein, ó tá tudo aqui vira brequim balanceado lembrando que aquele vira brequim corame, galera que vocês viram aí, né pra quem tá acompanhando esse projeto aí desde o primeiro vídeo sabe como que tá esse projeto aqui, ó já montei câmbio já lubrifiquei olha lá vou tentar diga o frete que vocês aí passam lá, galera olha lá passando olha isso, galera ó ó, passou livre ali aqui no balanceiro também passa, ó ó olha a posição a distância que for do balanceiro então só vou colocar o balanceiro no ponto bielinha vou marcar tô usando a biela forjada aqui, tá, galera bielinha aí entre cento de cem milímetros meia nove de curso pino de três aquele pistãozinho sessenta e dois milímetros né porque esse quatro válvulas aqui a gente não conseguiu achar tipo meia um ponto oito ou meia um ponto três e tá aqui, galera, ó então já era só vou passar cola vou fechar a parte de baixo já já deixei o pistão também já na altura certa passando aqui no vira brequim, ó olha aqui já tirei do pistão e troquei todos os rolamentos do motor, tá, galera troquei todos todos os rolamentos tudo rolamento novo rolamento do vira brequim novo ó pode ver todos os rolamentos zero o outro vai ser inteiro zero então vou fechar a parte de baixo aqui e vou montar já ele com a parte de cima fechada a parte de baixo pra ver como que ia ficar então estamos aqui já com a parte de baixo fechada, galera, ó estamos aqui com a belinha forjada já estamos aqui também com o balanceiro pronto certo? vou fazer as montagens aqui já das laterais colocar as tampas e vamos montar a parte de cima estou aqui já com o cabeçote cabeçote todo original não vou mudar nada nele, tá vou usar não não vai ser esse aqui não rapaziada vai ser esse quem tem um ó, neguinho quem tem um tem dois, né quem guarda tem, né quem tem dois tem nenhum então tenho dois pra escolher vou montar esse cabeçote aqui, galera olha isso certo? já estamos aqui com outro cabeçote isso daqui é pra um futuro mais pra frente deixa ele ali pra um futuro ainda bem que é pra frente o futuro pra trás então rapaziada vou montar esse cabeçote aqui depois eu vou arrancar aqui os balancinhos as coisas comando cilindro já está aqui no jeito e é isso aí já vou montar a parte de cima aqui e meter marcha já vou jogar no quadro se vai dar pra fazer o escape não sei, neguinho ah, vai, né dá jeito jeito? é, corta o quadro e faz o escape e meu sonho, sabe o que era? ah montar a parte de cima desse motor, tio meu Deus que motor que é esse? fala pra galera é um motor de bololô esse é o campeão campeão esse é o que está com o troféu troféu rapaziada, olha o tamanho da bilela a bilela pegou lá na parede do pistão aqui e fez isso a bilela parece um violão, olha lá não sei, mano a bilela está parecendo um pinto de macaco, mano toda comida toda fugida então é isso aí, rapaziada aqui o neguinho está fazendo a revisão é, a gente testa corre desmonta tem que chegar até o terceiro lugar pra desmontar aí depois faz a revisão é isso mesmo então está aqui agora chegou então a gente correu ganhou desmontou e agora revisão revisão pra montar e depois tudo de novo tudo de novo é tudo de novo é correr desmontar sem chegar até o terceiro, né e depois fazer a revisão de novo aí vai de novo monta, corre e desmonta monta, corre e desmonta não monta, testa, corre e desmonta é isso aí meu Deus do céu é o famoso quatro tempos meu Deus do céu o motor sofre, mano você está doido, rapaziada então eu vou montar o motorzinho aqui e marcha na boneca galera, par de baixo fechada sem novidades temos uma par de baixo que é bom praticamente forjada forjada, bielona aqui bielona aquele vira brequinha da Corami brabo top, zero balanceado zero balançamentinho aqui está do jeito que nós gostamos então vamos fazer a parte vamos montar a parte de cima aqui só pra gente ver, rapaziada as alturas as alturas certinho e fazer o saco de taxa como é um motor novidades aqui a gente não dá pra montar uma peleira né, que é bom quando é acostumado, né mano tem que esse motor aqui a gente vai poder abusar tipo andar com uns uns doze taxa nele a ideia é daí um pouquinho mais é, você vê que aqui não vai andar no combustível não vai andar na na gasolina, né mano não, não é gasolina não aqui é combustível de corrida rapaziada deixa eu fazer uns trampos na camisa pode ver aqui, ó a biela vai passar, mano por dentro do copo ali vai ser louco, hein galera olha como que já vai ficar a parte de cima olha lá chama tá lento e suave é que na verdade a primeira pré-montagem que é com a caça fechada na verdade aí tava montando com a caça aberta tem que não ajeitar os prisioneiros também justo o prisioneiro vai ter que trocar na verdade, né vai usar o outro até com os modelos aqui em cima já tá com os modelos de prisioneiro ali pra gente fazer mas aí rapaziada a altura que ficou o trem então ele tá com a flange bonitinho é fora a curação é, então tá me forçando nela não é perfeito perfeito, né mas se dá uma alinhadinha ele vai tem que no certo tempo ele tem que passar um uma broca passar uma broca é aí galera é bem no por causa da rosca, né mano vai chamar no aperto também vai chamar no aperto mas já quase deu a altura aqui, vai ter que tirar uns dois milímetros três milímetros uns três milímetros tá dando aí é, depois a gente tem que apertar certinho pra fazer a taxa tem parafusir pra nós apertar ah vamos apertar lá não tem que fazer meter a taxa mesmo então mãe tá bom, beleza demorou entendi dá pra fazer a taxa dá pra fazer a taxa mesmo porque a gente tem que pôr os anel do pistão bonitinho anéis aperta e já calcula a taxa, né demorou vamos descobrir o que tem o pistãozinho tá aqui, galera é pro cabeçote pra galera ver como que vai ficar mais ou menos, ó o cabeçolote olha aí como que vai ficar o cabeçotão montado rapaz, o motorzinho vai ficar bonito, hein doido aí galera mais ou menos isso, ó cadê a tampa? tampa tá dentro da caixa aí, ó puxa aí negou mais ou menos isso, galera, ó até vai pôr a tampa da embreagem aqui ó, uma da pintada da tampa da embreagem aqui, hein ó, e esse bagulho aqui, mano misericórdia só tá de enfeite? não, pior que tá funcionando mesmo não, vou atrás de outra tampa ó, como vai ficar ó encaixar? ó, galera mais ou menos isso o motorzinho tá pronto agora é só fazer os cálculos de taxa com o motorzinho o meu cara vem, eu quero sem entender nada mas que porra que é só R15? pescoço assim, né, mano pescoço é cortadinho, mano diferente, né, mano porque a maior a maior ele tem olha aí, galera que bagulho louco é ele ele parece que permanece na parte de baixo, né é, mano os de baixo sem entrada, né é não, vai ficar um bagulho da hora diferenciado, hein, mano esse projeto diferenciado aí rapaziada, ó então esse é o projeto isso aí temos em mãos olha aí mano, ficou da hora, né, mano ficou filhinho o bagulho, né vai ser, cabe no quadro, hein, mano não sei, acho que não deve fazer entrar no quadro o bagulho, rapaziada eu tô no quadro esse escape aqui então, no caso essa parte que o Goi vai ter que fazer pra mais não vai ter jeito, mano ele vai ter que desenrolar ele faz daqui pra cá aí daqui, né, faz é o quadro não, mas o Gui de Anay colocou no quadro pra fazer um teste ele tinha espaço não sei não na hora que tiver montadinho, viu vai ser punk mano, o bagulho sai no peito aqui igual tem o ser moderno, né igual, né ou a gente vai ter que eliminar o peito, mano deixar preso só atrás não é o peito o problema é é o quadro mesmo, mano é, mano é porque o quadro vem aqui, né o quadro, mas você vai querer colocar na sua motinha então ou nós colocamos coisa que nós colocamos no protótipo tô fora ah, não, pô na pobre, neguinho é, aí dá hein ou nós colocamos no protótipo 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 é, tem que vir uma moto aí que não tem que não tem frente, né é, tem que adaptar é, isso daí mano, vamos montar o motor deixar primeiramente o motor pronto aí depois a gente vai agora tá pronto aí depois a gente vai pensar o que vai fazer mas aqui é sentar a válvula agora, né a gente vai manter o cabeçote original não vai fazer duto nada vamos fazer assentamento de válvula aí fica pra você agora, né que a gente fazia os trampos aí sentar a válvula verificar o retentor que o bagulho desmancha então, vamos funcionar primeiro ver se vai funcionar, né ver se vai andar ver se vai ficar o motor vai, vai ficar fuleiro e cadê a bomba? vamos colocar a bomba aqui pra nós ver como que fica pra entender como que vai ficar tá dentro dessas caixas aí só pra galera entender como que vai ficar, galera olha isso então aqui não tem tampa, né tipo, geralmente os OHC e a 160 tem a tampinha aqui não tem aqui é uma bomba a tampa é a bomba ela vai no comando o comando gira ela, neguinho é isso mesmo é o comando vai fazer ela circular a água, galera ó então o motor vai funcionar a refrigeração água normal quatro válvulas refrigerada água só faltou uma coisa aqui, neguinho seis marchas só faltou o câmbio é o que nós vamos sentir a diferença é, né por mais que esse motor aí tenha mais cilindrada que a R15 é, aqui vai ter 208 cilindradas esse motor 208, né a R15 tem 155 é, nós vamos sentir pouco também porque, tipo assim se você for analisar o que esse motor vai girar uma 150 é difícil girar então esse motor aqui, neguinho a gente vai tipo assim a R15 a gente está limitado em curso só é em RPM e aqui não, mano aqui a gente vai colocar o que nós quiser é, agora nós vamos poder ter a chance de usar o que a gente achar bom pra ela aí, mano tipo assim na hora que você for trocar a próxima marcha já vai ter adiantado bastante tipo, chegado bastante, sabe em vez de você trocar com no caso a R15 lá é uns 400 isso só de girar uns 400 esse câmbio aí já está bom você é louco que a FOP6 brinque, já vai deixar de cara já pra deixar com aqui dá pra deixar de cara já 12 mil RPM, mano mano, acho que o motor virou uns 12 e meio, mano 12 mil RPM já, mano porque aí nós a gente está bem curtinha então é isso, galera o motor está praticamente finalizado aqui não tem muito o que inventar agora é só fazer o assentamento de válvula com o vejo de desmanche de cabeçote aqui não dá pra nem montar tem que fazer assentamento de válvula e fazer o cálculo de taxa não tem muito mal o que mostrar nesse vídeo próximo vídeo o motor pronto já fazer os estudos pra jogar no quadro esse motor aí é praticamente um 4 milímetros é um 4 milímetros? é um 4 milímetros é um 4 milímetros com 69 de curso com 69 de curso no bololô do 4 milímetros tem muito mais motos com mais cilindradas lá no bololô as motos estão na média de 230 a 240 cilindradas neguinho a média das motos aqui não tem 208? eu acho que dá pra nem ir no 4 milímetros é, eu acho que podia devia deixar nós ir, né mano? se não deixar vai todo mesmo tem 208 já deixaram 4 valvulas então por que abriu as pernas é assim agora é 208 cilindrada você com 208 cilindrada você corria de um pega com um motor desse? eu corria dele na verdade é meu amigo tchau tchau vamos é isso aí galera então esse é um motor que a gente ainda não define um nome pra ele eu não sei qual que é o nome desse motor a B de alienígena alienígena falei pra galera dá um nome pra esse motor que não, mano é um motor que tá sem nome tem algum motor desse montado aí no Brasil? não é esse mas um motor refrigerado da água funciona bonitinho alguém já montou? ah, tem mas de CRF eu vi participando de CRF? na 150? na 150 vai andando funcionando ah, só não é um motos lá, sabe? ele tem uma 150 com um motor de CRF 150 ah não, mas é um motor inteiro de CRF, né? par de cima par de cima eu já vi já tipo, alguma 150 alguma vareta estrada com par de cima de alguma moto refrigerada a água eu vi de 150 mas deve ter outros, né? agora desse aqui não existe, mano eu não vi esse é o primeiro, mano mas nem na Tailândia eu não vi desse com quatro válvulas o que os caras tem é tudo par de cima de CRF é CRF com uma 150 é com a 150 ah não, mas aí já é um bagulhzão pistãozão 78, né? já pistãozão 78, né? pistãozão 90 e poucos agora aqui não aqui é pistãozinho padrão 4mm então é isso próximo vídeo a gente já vai trazer esse motor pronto e vamos descobrir quer dizer, descobrir não a gente vai ter que achar uma moto pra jogar esse motor, neguinho uma moto que cabe eu pensei em jogar na minha forma ou tem a opção também de jogar na ML tá fácil de arrancar o motor do quadro ali é que eu não queria ficar desmontando moto pra jogar o motor então eu tô com a fanzinha, galera ó ah, tem o protótipo, neguinho mas também não sei se passa aqui, né? eu queria jogar aqui na fanzinha, galera tem uma fanzinha aqui, ó mas aí que o neguinho falou não sei se vai passar aqui, mano pode ser que o motor vai pegar mano, é certeza que vai pegar aqui, neguinho o motor vai caber no quadro o problema é o escape e tem que saber se o motor não vai pegar lá em cima também, mano cortar o quadro e fazer o preço é, vai ter que fazer isso aí agora aqui se o cara ia fazer uma curva igual de turbão, sabe? aham ele sai de lado assim depois faz um S ah, aí vai perder desempenho vai ser amatório, mano resumindo a gente vai ter que construir um quadro pra jogar eu sei o cara é bom pra construir esse quadro pra nós de alumínio de alumínio? nossa vai ser ele mesmo verdade sabe que dá pra fazer? hum põe o motor no CEDEX manda pra ele ele desenvolve o quadro e manda de novo mas nem que é boa eu tenho um negócio melhor ainda mas pegar esse motor e colocar no carro e lave rapaz olha o patrocínio rolando WMS chama então é isso aí rapaziada o motor tá praticamente finalizado o próximo vídeo é o motor finalizado e a gente vai ver vai pegar algum quadro colocar no quadro e estudar ver qual que vai ser os problemas que a gente vai ter pela frente então é isso até o próximo vídeo e tchau rapaziada então ó prisioneiro aqui é o prisioneiro original da 150 não pode ver que eles são bem pequenininhos em comparação dessas daqui olha aqui olha aqui aqui até beleza que prisioneiro que eu tô usando aqui os próprios prisioneiros da R15 também tem que usar os prisioneiros da R15 pode ver que usa dois maior dois menor porque ó aqui tem um rebaixo e aqui eles é alto tá vendo é isso aí ó pistãozinho no lugar vamos lá então não vai dar pra pôr guia tentei adaptar a guia aqui mas infelizmente não vai dar pra pôr guia galera vai ser na na peleira mesmo nosso cilindinho já ficou tudo alinhadinho bonitinho vamos pro mar fazer marcha estamos aqui rapaziada ó é isso chama apertar o cabeçote pôr juntinha pra juntinha juntinha casuazão pra água que o motor que vai andar vai andar na água vamos ver se a juntinha vai caber certinho bonitinho coube certinho já tá no tamanho certo do pistão essa junta já vai pro pistãozinho 4 milímetros né aqui sim em cima eu vou conseguir usar os guia então aqui eu vou conseguir colocar os guia bonitinho certo aqui eu vou conseguir usar os guia original aí da moto vamos ver se estão os guias certos mesmo os dois guias daqui mesmo ó galera então estamos aqui ó eu ia colocar o acionador aqui da R15 mas o acionador que veio não veio da R15 me mandaram errado certo joga fora lixo vou usar o da R150 mesmo deu certo o da R150 já passei uma uma colinha de leve aqui na junta vamos ver aqui se a junta vai dar certo certinha junta vou usar os dois guia daqui né temos aqui as box parafuso tudo bonitinho ó eu achei que ia 3 guia 3 guia rapaziada mas não é não é só 2 guia mesmo tá vou deixar eles certinho aqui deixa eu fixar eles aqui já volto então tá pronto ó os guia depois o guia móvel aqui eu vou ver qual que eu vou pôr aqui por causa que a gente tem que achar um que vai acionar legalzinho aqui né cabeçote tá aqui certo então vamos lá rapaziada ó vou filmar e fazer tudo com a mão só porque ele tá louco hein só acerta o buraco aqui bicho aí galera ó então já era vamos ver se vai passar aqui certinho passou rapaziada bonitinho ó passou aqui pra cima tudo bonitinho fazer ele entrar aqui certinho e vamos pro aperto ó galera ó as 4 guia original certo e também as 4 porquinhas original galera ó o motorzinho vai ficar top show de bola rapaziada ó chama você tá doido olha isso filé do boi hein tomara que não dê vazamento nessa parte aqui mas se tá com as duas juntas bonitinho eu creio que não vai vazar não bora pra perto galera motor apertado tudo bonitinho é por enquanto nesse motor não vai dar pra usar aqueles dois parafusos que vai aqui porque não bate as furações tá vendo aqui ó aqui teria que encher de solda pra poder fazer um alojamento pra rosca e aqui mesma coisa porque ó pode ver que não bate tá vendo ó o furo tá aqui teria que fazer um alojamento aqui desse lado aqui ó deixa eu acender o freio então aqui tá a areia rosca do 150 original ó onde desce aqui o da R15 desceria aqui ó então teria que fazer um alojamento nesse e um alojamento nesse tá mas eu não quero danificar mexer na carcaça original então por isso eu não optei por soldar mas se ficar um projeto legal um projeto bom a gente pode estar desmontando e fazendo esse trampo aqui então por enquanto aqui é testa vamos ver se o motor vai dar bom se ele vai girar gostoso se não vai ficar um motor quebrador e estamos aqui com o comando pra quem acompanha nos meus stories fazendo esse comando aqui ó esse comando aqui eu soldei eu torneei ele soldei tudo aqui coloquei uma flange de 150 porque vou ter que usar a coroa aqui de 150 a catraquinha de 150 porque se eu usar a da R15 aqui embaixo eu teria que colocar também da R15 mas então vou usar tudo de 150 aqui então já vou colocar o comando certinho aqui o rolamento já fica no lugar bonitinho olha que legal que ficou o comando deixa eu pausar aqui pegar um comando original pra vocês verem como que é galera o comando instalado olha como que tá esse comando e olha o comando original como que é então ele tem essa bolona aqui ó eu torneei prensei uma coroinha de 150 e soldei enquadrei certinho mas mesmo assim se ficou um pouquinho fora o enquadramento eu consigo fazer o enquadramento agora pela coroa aqui ó tá vendo então eu consigo fazer o enquadramento porque eu bilonguei ela então eu consigo tá achando aí o ponto do comando certinho se ficou um pelo em fora mas pelo meus cálculos aqui ficou certinho esse comando aqui é um comando variável ele tem três nariz tem o nariz aqui de escape o nariz de baixa e o nariz de alta tá galera a gente vai fazer funcionar o comando variável a gente vai dar um jeito de acionar porque o que aciona aqui é a central a gente não vai usar o chicote de R15 porque eu não achei o chicote de R15 a gente vai usar uma central e remapeada aqui tá uma centralzinha de CB300 e a gente vai dar um jeito vai bolar um sistema pra esse variável funcionar mas por enquanto dá pra gente funcionar o motor com ele travado então depois a gente resolve essa parte do do variável funcionar certinho e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri